Há determinados encontros que são impagáveis, sejam encontros presenciais, sejam encontros pelas redes sociais. Num desses encontros impagáveis, eu encontrei a Angela Natel. Nos encontramos teóloga, hebraísta, eu costumo dizer greguista, linguista, feminista, uma pessoa especial. Ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, todos os nossos contatos são via Facebook, via Instagram, Whatsapp. E a Angela se tornou minha leitora, e isso pra mim é uma honra danada, uma alegria sem tamanho, porque a Angela é uma pessoa genial, com mestrado, agora doutoranda, escritora, e ter livros meus nas mãos dela, lidos por ela, ela se interessar pela literatura que eu produzo, nessa mistura que eu faço de teologia com literatura, e isso pra mim é uma honra, simplesmente uma honra. E mais que isso, recentemente a Angela me convida pra participar, pra fazer o prefácio do seu novo e-book. Então isso é simplesmente maravilhoso. Então eu li o e-book da Angela As Fontes que Habitam em Mim, Desnudando o Meu Ser em Poesia, que é disponível na Amazon, maravilhoso, eu li, eu estou ainda concluindo A Fonte da Juventude, que é um livro maravilhoso, que eu estou amando a leitura, que foi a tese de, a dissertação de mestrado dela. E agora, só me falta ler o Teologia da Reforma, esse eu ainda não tenho, mas voltei já já. E a Angela me convidou então pra fazer o prefácio do seu livro, do seu novo e-book, como eu estava dizendo, Pedaços de Humanidade. E eu fiz esse prefácio, fiz a leitura do trabalho dela e fiz o prefácio juntando os títulos de todas as obras que aparecem no livro, poemas, crônicas, artigos, tem imagens. E, enfim, eu quero recomendar o Pedaços de Humanidade de Angela Natel. Vou disponibilizar o link aí para quem quiser comprar. Está apenas R$ 16,90, se não me falha a memória, R$ 16,90 na Amazon, assim como também as fontes que habitam em mim. E também na Amazon se acha a fonte da juventude. Enfim, é uma leitura muito gostosa, porque são poemas. Eu diria que a Angela, nesse Pedaços de Humanidade, eu resumiria a obra como narrativas de uma mulher de fases. E imagens também de uma mulher de fases. Então, assim, resta-me agradecer a Angela Natel pelo convite para prefaciar sua obra. Eu fiquei muito feliz, muito metidinho à besta, inclusive. E convidar todas e todos a adquirirem o livro da Angela Natel na versão digital. E vale muito a pena, muito a pena mesmo. Então, é isso. Obrigado, Angela. Se você puder, leitor que curte esse tipo de literatura, poesia, é tudo em pedaços de humanidade, está relacionado à poesia. Seja na forma da teologia, seja na fórmula da rotina da Angela, das fases da Angela. Eu não vou ler o prefácio, porque ele ficou realmente muito grande, porque eu fiz um resumão assim. Acabou ficando maior do que eu gostaria, para poder pegar, conectar todos os textos dela num só. Mas fiz isso com uma alegria danada. E com a mesma alegria que estou recomendando a leitura do livro. Um abraço a todas e todos.